Salve, salve, rapaziada, DJ Ruiva aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente do Internacional de São Paulo, MC Neguinho. TRP. TRP. Já fala pra galera, o que é TRP? TRP, sim. T é de Três Pontas, entendeu? Porque foi lá que eu nasci, lá que o sonho começou. Três Pontas é uma cidade. É, Três Pontas é uma cidade. Lá que começou tudo, assim, meu sonho começou... Aí você colocou a abreviação de Três Pontas no teu nome artístico. Abreviação. Da IR também é de Recham, porque foi no Recham que eu consegui... Recham também é outra cidade. Recham é outra cidade, é um bairro, que fica no Tapetininga. Tá. Daí porque lá consegui, entendeu? Gravar a minha música, tudo. Daí peguei de Pomar, porque é sempre no Pomar que nós íamos gravar, entendeu? Ah, então é uma homenagem. Você colocou essa... Também, isso é legal. Tem um significado, é legal. Às vezes você quer colocar sigla aqui, não tem nada a ver. Você botou essa abreviação, sigla não, abreviações na tua marca, neguinho, né? T, TPE, T, RP, por causa que tem uma história essas iniciais aí. Tem uma história pra dar essas letras aí. Legal, legal, legal. O povo do funk tem que saber. Isso é importante. Já acaba... Às vezes até você vem de inspiração pra molecagem que tá começando como você, pra procurar um nome. Às vezes o cara, pô, não sei o nome que eu coloco e tal. Já tá aí, né? Uma dica. Tenta refletir na sua vida, nas coisas que você passou, momentos que você acha. Acha, acha, acha. É criatividade. Isso chama criatividade. E originalidade também. Legal. Qual foi o MC mais que te inspirou no funk, ô, neguinho? O MC que mais me inspirou? Ah, foi o MC Marques, né? Eu já ouvi a história dele, tem uma história bonita, entendeu? Não só a música inspira, né? E sim a história de vida, né? A história de vida. Legal. E assim, toda vez assim, a gente pensa em desistir, muitas vezes assim, pensa que é muito difícil. Em tudo na vida. Eu também já pensei em desistir em várias coisas. Eu pegava assim, colocava, uma vez conseguia achar a história dele, entendeu? Pode crer. Daí colocava, ficava ouvindo aquilo lá, inspirava eu a não desistir, entendeu? A continuar. Pode crer. Tem uma história que ele contou aí que quando ele foi cantar, daí saiu todo mundo, daí ficou só os amigos dele, entendeu? Pode crer. Daí isso daí que motivou mais a continuar, a não desistir. Bom, mas é muito legal, muito legal. Isso é o incentivo. O Neguinho, né, vai gravar, aliás, já gravou dois sons, né? Acabei dando mais um. Ele gravou uma música, eu dei uma de presente pra ele, porque ele merece, pra vocês vão ver, porque eu dei uma música de presente. Quando o cara tem talento aqui, a gente faz de coração. E muito talento, voz bacana, timbre bacana, música funk consciente, né? É um funk consciente, né? Canta um pedacinho pra rapaziada aí. Minha vida é uma nave, Deus é o piloto. Hoje eu tô suave, mas eu já passei sufoco. Me trataram com maldade, mas eu nunca dei o troco. Tô aqui pra mostrar que favela venceu, Deus é justo e maravilhoso. Tô aqui pra mostrar que favela venceu. Tá, aquela que dava bota, quer colar, né, pai? Lá no tempo, antigamente, me esbobou, pois é. Tô em outro patamar, agora vem atrás. Tô correndo de interesseira, larga do meu pé. Tô correndo de interesseira, larga do meu pé. Ah, vou passar de robozão, acelerar. Fudeu, Madinha, você que gostou pode compartilhar esse vídeo. Que é só uma prévia, a gente vai produzir esse som aí. E logo mais vai estar em todas as plataformas digitais, Spotify, Google Play. Aproveite, quem gostou aí do Neguinho aí, Malandro, moleque batalhador, sonhador. Como você, que é MC aí, ó, não desista do seu sonho. E a gente vai produzir esse som aí, certo, Neguinho? Certo. Tamo junto. Ó, a câmera é tua, pode deixar um salve pra quem você quiser, irmão. Deixar um salve aí pro meu parça e o Juninho. Manda um abraço pro Juninho. Alô, Juninho! É o cara que tá com nós aí. Legal, mano, parabéns aí. Coloca, ó, as portas do estúdio tá abertas. Se você não vê hoje, ó, vê esses dois aí, ó, doido aí, ó. Vê os dois. Mas aí, ó, a hora que você quiser vir, pode vir aqui no estúdio. As portas vão estar abertas. Falou, Juninho? Tamo junto. Mandar um abraço pro meu pai também aí, pra minha mãe aí, que estão sempre torcendo por mim aí. Ó, parabéns pelo filho. Qual é o nome da sua mãe? Rosilene. Dona Rosilene, seu pai? Giovanni. Seu Giovanni, parabéns pelo filho. Moleque guerreiro, moleque batalhador, humilde. Ó, exemplar. Educação exemplar vocês deram pra ele. Moleque batalhador, sonhador. Com certeza vai realizar todos os sonhos dele, porque ele é a raiz de vocês, tá bom? Eu tenho dois pais no destino, eu sei como que é difícil criar um filho, como eles me criaram na batalha. Hoje eu sou pai também, sei como é que é a preocupação dos pais. E, ó, eu fico mais feliz porque ele tá fazendo música bacana, ó, as letras bacanas. Então, parabéns pelo filho de vocês aí, tá bom, dona Rosilene e seu Giovanni? Certo? Manda um salto pra entrar aqui, pra minha quebrada lá do Recham, né? Recham! Quebrada do Recham e toda a massa funkeira aí, ó. Deus abençoe vocês. Vocês não conheçam ainda a Recham, mas em breve estarei aí dando um rolê aí pra comer um churrasco, tomar uma cerveja, né? É bom, né? É bom. Da hora, ó. Pessoal de Recham aí, Piratininga, né? Itapetininga. Itapetininga. Piratininga é aqui no Cubatão. Itapetininga, interior de São Paulo. Pessoal do Recham aí, ó. Tamo junto, que Deus abençoe vocês. Recham é um bairro, né? Recham. Recham é um bairro. Mandar um abraço pro Recham aí, pra todo mundo, pra massa funkeira aí. Falou? DJ Ruivo, Terror dos Modinha e MC Neguinho. Fudeu, hein? Neguinho TRP. Neguinho TRP. DJ Ruivo. É nóis. Pou!